É rapaziada, deu ruim? Já perdi um monte de peça aí já. Ó, mais um. Arrebentou o cabo do acelerador. Do Ford. Tem que trocar agora. Quero ver trocar. Com alicate. Acho que vai dar boa. Tem que dar, né? Obrigado, dá boa. Alicate e uma faca. Arrebentou o cabo e ficou acelerado. Acho que ele tinha trancado igual a outra vez. Tinha acontecido. Ainda esta vez, né? Eu perdi uma traguinha ainda pra ajudar. Tem que soltar ali. Sem soltar aquele parafuso lá. Tem que soltar, tem que desmontar. Não é grade. Deu boa? Vai dar. Tem que desmontar o meio. Como é que é essa chave aí? Linda? Então, é uma... Vai lá, deu. Vai aí. Vai. É uma 10 aqui atrás. Queria achar aqui. E a legal, ela deu boa. Esperamos que dê boa, hein? Queria saber como é que foi travar esse acelerador. Traumor acelerado já é. E aí? Vamos dar pra evitar a fadiga. Quebrar essa grade aqui, hein? Vê, vê, vô. Tem mais essa de quebrar a grade. E aí temos lá, ó. Já tô atrasado já. Nada pra me falar longe. Aí tá bom. Só que tinha um cabo ali ainda na gaveta. Só trocar aí tudo certo, né? As curradas ali na gaveta. Mais uma memória do celular e internet pra mandar esses vídeos grandes depois. Cê tá doido, moço. Eu tentei passar uma borracha ali pra acelerar a camada, mas não deu. Não ia dar a liga de direito também. Trava mais importante ainda eu perdi. A daqui. Vamos pra acabar. Passar um arame pra ver se vai dar boa. Se não der boa, daí lascou. Pelo grande é que eu vou achar um arame também. E aí, a regulagem do cabo. É, deu na ponte. Vou pegar a trava ali. Perdi essa trava. Perdi não. Sorte que eu achei, né? Senão ia dar nas brotas também. Trava mais doida. A perda não vai ter o trato. A gente... Que deidei, né? E aí, me esqueci de trancar aqui, ó. E aí, ia dar boa. Me esquece da cabeça que foi dudada. Tá agonizada. Já troquei a... Cheguei até a cortar o dedo. Ih, foi fundo, ó. Troquei o cabo do acelerador ali, já. Não era o cabo certo. Mudava... Mudava as ponteirinhas ali. E aí, ele era um pouquinho mais curto, ó. Ó o dedinho ali. Minha buzina não funcionou agora. Ô, buzina. E aí... A sorte foi... Pro piazinha ali, me emprestou um alicate. Uma chave Philips. Pra mim poder trocar o cabo. Eu tinha que fazer umas gambiarrinhas ali. Botar uns arames ali pra segurar. E daí, ele não alcançou nas travinhas. Pra... Pra dar uma regulagem, né? Tipo, pra ele não ficar escapando. Aí, ficou pesado. Sei lá. Tem que trocar de novo. Tem que botar um cabo maior. Aí, eu passei o arame nele em volta lá pra... Pra ficar segurando, pra ele não... Não querer escapar, né? Se escapar, vai dar uma dor de cabeça. E... Vamos dar ali. Sete horas agora. Dei cinco e meia ali, até as sete horas pra conseguir trocar o cabo. Olha aí. Mas tá bom. Agora vamos... Acelerar. Acelerar. Falta... Falta uns KMz ainda. Sete, oito, nove. Chega lá nas dez horas. E esse, se o cabo não incomodar antes. Mas é... Sei lá. Ficou estranho. Tá pesadão. Não era assim. Nem vou acelerar muito fundo pra não... Pra não escapar. Não, olha. Só por Deus. Só por Deus. Não quer dar uma aceleração. Com medo de apertar e... E escapar, né? Já sendo bem de boinha e já era. Evitar a fadiga, Diego. E tem que parar de novo. É isso aí. Vamos dar ali. Tchau.